A esperança é ela, que é um tombo, Liliana Ba... Menino, vou lhe dizer, viu? Essa mulher é demais. Menina, tava de feio, velho, meu amor. Que fofo. Porque eu lhe vejo tanto no Instagram, parece que eu tô sempre com você na sua casa. Rapaz, parece que nós três combinamos também, ó. Como ficou bonitinho, ó. Oi, vem, vem, oi. Eu tô no meio, tá deu pra usar a tua sala aqui. Olha, que bonitinho. Como não, amor? Que não, print. Agora, vem cá. O tema de hoje, Maísa, é moda masculina, é? Moda masculina. Tá precisando, né? Rapaz, os homens sempre tão me impedindo também. Pois é, e os crushes, né? Maridão aí, de casa, do Bruno, hein? Como é que tá a situação aí? Porque tem uma roupa adequada pro trabalho, né? É, e hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre trabalho, né? Mas assim, a gente nota que na hora da produção, né, Maísa? A mulher sempre tá super produzida e o homem, a primeira coisa que vê pela frente, Bruno, é assim não, né? Não, ela é porque sou um homem mais diferentinho, né? Não, amigo, não. Na verdade, o meu pai, por exemplo, a minha mãe que vestia ele, hoje é a madrasta. Não é que escolhe, que não sei o quê. Eu acho que é, na sua casa dessa pai... Olha, na minha casa é diferente, Liliana. Meu pai é que é totalmente ligado, assim, ele anda com duas malas, inclusive, viu? São as malas dos tênis dele, os sapatos e tudo mais, e a mala das roupas, os looks que ele fica combinando. Já a minha mãe é mais ligada. Relaxada. Desligada, relaxada. É, na verdade, os homens ultimamente tá bem mais antenados. Mudou, mudou muito. Tem do que antigamente. É verdade. Porque as informações hoje, também de moda masculina, elas estão o tempo inteiro, né? Seja na TV, na internet. Mas aí nós trouxemos o assunto pra deixar ainda vocês mais lindos aí. Deixar pra vocês também passarem, replicarem essa dica pra quem vocês conhecem, principalmente moda do trabalho, que é muito importante, porque é etiqueta também profissional. Não, hoje o nosso diretor... Aí faz toda a diferença. Desculpa até interrompê-la, mas hoje o nosso diretor, Vitor Freitas, chegou. Foi fazer exame, não foi? Não, mas ele é demais. Com aquela roupa de fazer exame. Sim, ele tem pra rada, mas hoje ele tava me inocente. Eita pra ele, já entendi tudo. Foi a dica da Liliana. Na verdade, assim, sempre é bom a gente vestir bem, porque a imagem da gente é uma comunicação não verbal, ou seja, a gente não precisa falar, mas as pessoas, sim, elas entendem aquele signo, aqueles elementos, a composição do geral, pra prever, na verdade, um preconceito do que de fato você é. Então, a comunicação não verbal, ela é tão importante quanto você ter a oportunidade de conversar, que nem sempre a gente tem a oportunidade. É verdade. Tem os erros também, né? Principalmente o profissional, exatamente. Não sei se serve... Vamos começar com os erros? Vamos lá, vamos. Vamos ver logo, deixa eu ver. Para o profissional, isso é mais importante. Você saber se vestir bem e você comunicar da forma assertiva. Vamos lá, que tem vários erros. Isso é erro, né? Né? Vamos lá. Qual o erro que você tem? Ah, pai, eu tô vendo aqui que esse casaco tá maior. Pegou, pegou. Ó, e tá maior, aqui tá coronha. Meu Deus. Aqui tá menor, né? De um lado tá menor, do outro lado é maior. Eu tô achando tudo estranho. Tudo desproporcional. O que que acontece? Hoje exige a moda oversize, né? Que ela, inclusive, é um estilo que tá super em alta em 2023, até mesmo, tanto feminino quanto masculino, até na alfa e ataria. E o jeans, ele já é, tem uma categoria mais street style, que trabalha com jeans mais largo, boyfriend, essas coisas. Mas, por favor, uma terceira peça daquela fica parecendo o quê? Um desleixo, um descompromisso com a vestimenta. E se você tem descompromisso em relação à sua forma de vestir, no trabalho isso se torna um pouco complicado, porque é como se fosse, se você estendesse aquela forma muito despojada de ser, até mesmo no seu ambiente profissional. Então, foge um pouquinho aí essa seriedade, essa credibilidade. Infelizmente... No interior... Isso é... No interior diz que o defunto era maior, como diz isso, né? É, agora ele pegou na mente. Né, no bicho, né? O defunto era maior. Vamos ver a... Outra coisa não, a bainha, por favor, né, gente? Não, não dá certo ali aparecer na bainha. Sim, é preciso fazer bainha, é. A calça também é excesso, não é legal. Mas exageradamente fica feio, fica também falfou, fica desleixado. E já nessa segunda imagem, embora ele quis combinar, trazer uma harmonia em relação à lavagem do jeans, que é uma lavagem mais clarinha, né? A jaqueta mais curtinha, com a calça. No geral, se não fosse a blusa de dentro, lá a maior, porque a jaqueta ficaria lindo. Então, o que eu faria de diferente aqui? Colocaria a blusa pra dentro da calça, e sim, ele estaria... Ah, legal, corrigiu, eu gostei. Vamos ver a próxima aqui, que eu tô tão curioso. Olha! Então, alguns erros também. Primeiro, a gente tá falando sobre moda de trabalho, né? Mesmo que, viu, gente, ele trabalhe em um ambiente, a não ser que ele fosse um apresentador igual você. A depender da profissão, se fosse... Não, ainda bem que hoje ele veio com esse, ele... Mas eu lavei, hein? Foi um pouquinho, mas tudo ali. Não acredito que eu fico de olho nos seus sapatos quando eu tô te assistindo? É, porque tá sujo. Não, mas eu fico mesmo. Porque se tem uma coisa que eu não gosto é de tênis sujo, gente. Ai, gente! É muito... Meu é branco. Pra imagem. Verdade. Os meus filhos pequenininhos, tá? Quando eles vão sair, eu, opa, vem aqui, deixa eu olhar o tênis. É, tem que ter. E outra coisa, pra trabalho, por favor, vocês podem encostar com tênis mais despojado? Pode, principalmente em dias de casual day. Até quem trabalha em ambientes corporativos que pede um pouco mais de formalidade. Mas se atentem, pelo menos, à higienização. E a parte do rapaz que está vestido é o excesso de informação de cores. Então, se você não trabalha num ambiente onde te possibilita, te dá liberdade de ir muito expressivo... De criatividade. Exatamente. Seja um social mídia, alguma coisa que mexe com a parte digital, de moda, publicidade, apresentador, aí sim, pode brincar um pouquinho com as cores. Mas se for um ambiente um pouco mais formal ou algo mais sério, por favor, cuidado com as cores em excesso, tanto nos elementos como acessórios, que é o tênis, quanto a jaqueta. É, gostei, gostei. Vamos mudar de assunto. Eita, vamos pra próxima. Vamos mudar de assunto. Eita, aí é o Robinho todinho, um amigo meu de Pilar. Ele usa o quê? Ele usa o de baixo, que tá errado. Não cabe, mas ele quer que entre. Aí o botão voa. Tudo que aperta, o que que acontece? Não é legal. Cresce. Pega, por exemplo, um balão e aperta ele. Onde vai soltar? Na parte de cima ou na parte de baixo? Não pode. Roupa tem que ser como, Maísa? Certa. Certa, né? Nem solta demais, nem apertada demais. Tem que ter o caimento e mostrar também as curvas. Se você quiser que apareçam as suas curvas ou projete alguma coisa que você queira, como a Liliana sempre fala. Aí quer projetar mais a parte de cima, do busto? Então você faz de algumas formas, né? Os truques de estilo que você tem. Tem, truques. A costureira existe pra isso, pra fazer ajuste. As roupas... O problema é que as pessoas acham que a roupa já tá pronta. É chegar, vestir, aquilo ali... Tá bom. Não, ela se ajusta ao seu corpo, né? Então, por favor, cuidado aí. Tanto nessas roupas muito justas, quanto também nas excessivamente largas. Nenhuma das duas fica bonita. E ainda traz mais uma vez a parte de falta um pouco de cuidado no se vestir, trazendo um pouco mais de coisa desmeixada, mal arrumada. Não fica legal, principalmente profissionalmente. Vamos ver o próximo. Gostei dessa... Olha, peraí, calma. Eu adoro esse negócio de certo e errado. É, eu também gosto porque consegue visualizar, né? Igual, por exemplo, muita gente aqui olharia e falaria... Tá certo. Poxa, tá certo essa aqui também. E essa aqui tá errada, né? Mas olha só, aqui ele traz... Olha a parte, por exemplo, da cava da blusa. Fica a cava larga demais, grande demais. Encurtando o quê? Muito braço. Tá vendo? O do Bruno tá certo. Lógico. Eita! Olha aqui, ó. Guilherme, tô certo, ó. Olha. Então, cuidado o quê? Na cava direitinho, da direção da manga. Por quê? O que ele tá fazendo aqui? Ele tá trazendo também um alongamento em relação ao braço dele. Ô, Bruno, mas pode respirar, viu? Talvez se... Tá louca que eu sou modelo por um dia. Vai, amiga. Então, quando tá larga demais, principalmente quando tá larga, tá? E tem que ver também porque existem blusas que já é o estilo da blusa algo mais oversize. Mas nesse caso, não. Então, trazer a blusa direitinho, na altura certa do ombro e também da manga, traz uma valorização em relação ao seu corpo. Ah, ótimo. Amei essa dica. Tá, muito bem. Amei. Gostei. Vamos ver a próxima. E aí, o que que... A dica é... Ah, Liliana, mas eu não quero levar pra costureira. Então, o que que você vai fazer se ela te for larga demais? Dá uma dobradinha, né? Não aqui, porque a dele tá certinha. Mas se fosse maior, dá duas dobradinhas. Fica estiloso. Não deu tempo, Didi. Fica charroso. E a blusa, diferentemente da calça muito larga, a blusa fica bonita quando ela é dobradinha. Mas a calça também, por exemplo, a do Bruno. Oxa, meu Deus. Tem que mostrar a barra, né? Tem que mostrar a barra. Ela caiu no meu Z, o sapato sulco. A barra da calça do Bruno. Por exemplo, a barra da calça do Bruno aqui, ainda, mesmo que ele quiser virar, por exemplo, ainda dá. Porque não tem tanto excesso. E aqui dá tudo. Você não fica mostrando meus sapatos e a unha da Maísa? É, tome. Tome. Mas esse sapato é porque já tá velho. Agora, quando é muito, quando é muito excessiva, ó, aqui, olha aqui, ó, aqui ficou certinho. Eu gosto do outro dele. Ficou certinho. Tá vendo? Aqui ainda podia colocar do outro lado também. Agora, quando tem muito excesso, não faça isso. É, pronto. Porque encurta a perna e fica feio. Ainda aí dá. Aqui dá. Tudo dá. Vamos ver. Agora, você tira o forco, né, Bruno? Dá tudo. Vamos ver, Bruno, por favor. O que é o erro? Vamos lá. O que você acha? Olha bem. Peraí, calma. Viu um homem desse? Já sei o erro. Vamos lá. Já sei. É não. O erro é aqui do lado. Tá passando. Ah, é. Aqui tá no celular. Não. O cinto. Excesso no bolso. Cuidado, homens que gostam de usar aquelas carteiras que carregam até a terceira doutrina semelhante. E a chave aqui pendurada. Chave. Chave. É triste. E as mulheres que não levam a bolsa e enfiam o batom no bolso do homem, principalmente. É, maravilhosa. Isso eu não conheço. Mais. 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 Ainda mais as cartas. Não sei quem faz isso. Comigo. Calço slim, social. Cuidado, mas como a gente tá falando em moda de trabalho, muito homem tem o que? Mania de colocar tanto o celular quanto as carteiras muito grande. Então, prefira aquelas carteiras mais fininhas, onde tem só documento, um cartãozinho, uma identidade, pra não criar volume nessa região e parecer que tá apertado, tá? Olha, tem homem que me gostar. Olha, me presentar. Chaveiro. Não, olha, eu mostro aqui. Isso aqui. Por favor, né? É triste. Não. Mas aqui é do meu boy. Toma. É a moto. A moto que eu comprei. Não pense. Tem mais. Agora, não mais tá certo. Não mais tá certo. O banho é do pé tá certo. A cor da calça tá linda. Tá linda mesmo. A harmonia em relação ao cinto calçado tá linda. Pronto, gostei. Vamos ver a próxima. Com cuidado com o bolso. Olha. Então. Ah, já sei o que é. Para trabalho, esquecer. O desenho. É. Aí Liliana, mas a estampa está errada? Não. Isso aqui pra uma moda rua, um street style, um estilo muito moderno de ser, algo mais dramático. Quando a gente fala mais dramático, são pessoas que gostam de vestir com elementos mais teatrais. O couro, as estampas muito coloridas. Mas para trabalho, a jaqueta de couro ainda serve, tá? Porque a jaqueta de couro, ela é atemporal. Ela sim, ela traz um pouco mais de um estilo mais dramático e esportivo, ela foge um pouco da formalidade, mas ainda vai para um dia casual, um dia de frio e aí você pode brincar um pouco com as peças. Mas se for com a jaqueta de couro, por favor, coloca pelo menos uma neutralidade na parte de dentro e esqueça as estampas, porque senão você traz mais uma vez muita informação e exagero isso, não combina com o trabalho. Não, é legal. Gosto dessa dica. Então a jaqueta rola, né? Sem muita informação. A jaqueta rola sem muita informação, a depender do ambiente também, né? Do ambiente também, né? Pelo amor de Deus. Mas tudo em excesso também não tem necessidade. Deixa pra brincadeira, deixa pra rua, deixa pra... Agora vamos começar as orientações pra você ficar orientado. Vamos ver. Olha. Vamos lá. Muitos homens adoram relógio, que é um acessório muito lindo. Eu gosto. Necessário muitas vezes e realmente compõe looks aí informais que fica muito bonito. Principalmente esses mais fininhos. Mas quando você for usar uma camisa social, principalmente essas que tem o punho fechadinho, aí imagina só, alguém vai te perguntar as horas. É aquela confusão às vezes pra abrir o botão, né? Então quando você for utilizar o relógio pra não criar volume em relação ao punho, e ficar desproporcional, o que que tem que fazer? Dobrar. Não dessa forma, da forma correta, dobrar direitinho os punhos, aumentar na altura aqui do cotovelo pra ficar bonito e fica legal. Em relação ao acessório também é proporção. E também vai evitar que você tenha aquele desgaste e crie volume na sua região do punho. E apertando que fica feio. E apertando, aí fica feio. Vamos ver a próxima. Fica aquele volume. Gostei muito dessa... Peraí, o que é isso? Peraí. Então aqui a gente trocou algumas dicas de acerto, tá? Então vamos lá. Aqui nós temos... Vou dar a dica dos calçados. Principalmente, muitos homens falam assim, o calçado preto, como é que fica? Eu posso usar calçado preto com cinto marrom? E as mulheres ficam com essa preocupação também? E o cinto? No caso das mulheres, tá? Não. Não precisa de harmonia em relação ao cinto e ao calçado, as cores. Pode brincar. No caso dos homens, não necessariamente. Mas quando você trazer algo mais formal, essa harmonia, ela é importante. E a cor da calça também, em relação à cor do seu sapato também. Quando você pega nuances mais claros, como essa aqui, que é uma cor mais caque, mais neutra, você precisa de colocar um calçado que remete a menos distanciamento na profundidade da cor. Ou seja, um preto ficaria muito o quê? Pesado. Pesado. E aí, polinho. Mas é que ele tá com uma cor clara em cima, uma cor menos profunda embaixo. Então, se ele colocasse aqui o cinto marrom, o cinto preto e o sapato preto, pesaria demais. Quanto mais clara ele trouxesse, essa aqui ficaria mais harmonia. E o cinto espelhado. Esse marrom caramelo. Esse marrom café, né? Olha aqui o azul marinho com caramelo. Ficou chiquérrimo, né? Chiquérrimo. O preto daria aqui? Sim. Mas o marrom trouxe o quê? Mais sofisticação. Foi. E acaba também trazendo um elemento um pouco menos formal, trazendo mais modernidade ao look. E aqui na segunda opção, ele trouxe um preto, um café um pouco mais escuro. Eu acho que não chega nem a ser preto. É um marrom bem escuro, né, Marisa? Sim. Pelo que eu tô vendo. Mas ficou bonito porque a calça, ela tem mais profundidade. Quando a gente fala de profundidade, a gente fala mais de adição da cor preta. Então, ela é mais escura. Então, se aproxima do preto e, consequentemente, fica mais harmônico. Eu queria... Ficou lindo os três. Ficou lindo esse aqui, amigo. Eu queria os três. Eu gosto mais do Boy Magia. Eita, eu tenho look. Vamos ver, tem mais. Vamos ver. O azul é lindo. Olha. Olha aí. Agora, vamos lá. Eu devo usar a camisa pra fora ou a camisa pra dentro. Não há dúvidas. Muita gente também na hora de se arrumar. Então, quando você coloca a camisa pra dentro, fica uma coisa ainda mais o quê? Sim. Formal. Tá? É um visual mais certinho. Aqueles homens de família. Né? Esse aí é pra casar, que a mamãe fala. Então, sim. Colocou pra dentro, busca colocar o cintinho. Sim. Em correlação à cor do sapato, pra ficar bonito. Não tem o cinto, Liana. Esqueci o cinto em casa. Então, o que que vai fazer? Vai trazer... A gente tá olhando aqui o câmera, que ele tá meio desconstruído aqui das cores. Mas agora aprendeu, né? Tá triste. E aí, aqui na segunda opção, o que que ele faz? Tirei o cinto. Não tem. Lavagem mais escura da calça. Continuou lindo. Ficou arrumado. Se ele tivesse com uma lavagem muito clara de calça, um jeans mais claro, ia trazer muito o quê? Um ar muito despojado. Era. O escuro, mesmo sem cinto, ainda ficou bem arrumadinho. E ele colocou só o sapato. Então, quer dizer que o outro é mais pra casar e esse é mais pra festinha. Isso. Também. Então, onde é que a gente ia achar esse? Pra Maísa, pra casar? Aqui a gente tem... A gente só tá encontrando já festa, Maísa. Bacana, Bruno. A mesma roupa, praticamente, tá? O lavagem só um pouco mais clara dessa aqui. Mas já muda. Mas já mudou com o uso dos acessores. Já muda. É a forma de colocar a camisa. É verdade. Muda tudo, né? Muda. Realmente, a mesma roupa, pode ser uma pro dia. E a noite foi pra balada, tirou o cintinho. Foi trabalhar com o look e a noite tira pra ir pra farra. Vai pra farra. Vamos ver mais uma. A Maísa encontra mais o da farra. Encontra mais o da farra. Ela tá assim, olha, com o da farra. Isso aqui é... Isso aqui é... É sobre moda, né? Esquilo pra homens. Não, Maísa. Não sobra uma, ó. Segredo. Você é seu ó. Peraí, aí é o quê? Aqui a gente tem alguns... É uns office look, mas assim, um pouco mais moderno, né? Então, o que a gente pode adicionar aí nos complementos, se são acertos, tá? Que fica bem legal na sua composição, quando você não quer usar, por exemplo, só roupa multissocial, como terno, gravata ou uma calça de alfaiataria e quiser colocar um jeans, prefira jeans de lavagem escura com blazer ou terno escuro também. Lembra sempre da profundidade. Tô usando algo com uma cor mais profunda embaixo, com mais adição de preto, então vou também levar elementos nessa mesma proposta. Então, colocou o blazer preto e o sapato preto. Ficou belíssimo. Segunda opção, eu adoro o uso de cardigão em ambientes profissionais. Fica belíssimo, fica super moderno, fica muito elegante. O peitura é bom, você só não gosta muito de colocar a camisa por dentro, né, Bruna? Já ia falar, mas é ideal. Só o cardigão. Eu gosto de cardigão. O cardigão você também pode. Fica mais esportivo. Mas assim, fica mais... É, mais arrumado. Fica mais bonitinho. Fica mais arrumado com a camisa. Fica bonitinho. E menos arrumado também, aquela questão da festinha. Eu quero ir pra festinha e não quero ficar uma coisa muito menino pra casar, aí pode até tirar a camisa. Agora, pra ambientes profissionais, é muito legal aparecer tanto o punho quanto o colarinho. Vamos ver pra finalizar mais uma. E o blazer mais claro, que também traz harmonia em relação ao calço e fica mais despojado. Esse daí é o mais comum, né? É o mais comum, é pra gente olhar também aqui, que fica bonito com o tenizinho branco, né? Trouxe ali uma harmonia em relação também a uma polo, uma camisa de algodão, uma coisa mais despojada. Pra um dia de trabalho. Também pode transformar um look mais formal com a camisa de botão mais fechadinha ou ela barbertinha. Colocaria ainda uma quarta opção da camisa pra fora da calça, igual a gente viu, sem o cinto ou com o sapato. Então é isso, gente. Vocês podem, sim, brincar com o armário também, os homens. E lembrar sempre que higiene, em relação, né? A limpeza, as proporções também corporais e sempre manter a harmonia das cores e arrasar. Arroba! Arroba Liliana Barcelos. Trouxemos roupas de trabalho. Entendi. Depois vamos trazer roupas masculinas também pra balada, pra vocês arrasarem e os homens também começarem a assistir mais e divulguem lá no meu Instagram e falar mais. Deixa eu te dizer uma coisa. Ô, Maísa, vem cá. Chama assim, tu. Vem cá, vem cá. Chama. Momento Compacta. A gente vai correr com o Momento Compacta. Agora é o Momento Compacta. Vai, vai. Some, some, que a gente vai correr pra lá. Compacta. Vai lá agora pra vocês arrasarem.